O Senhor é o meu pastor, nada deixará-me faltar Com a sua mocidão, em verdes passos faz-me andar Refrigério, fé e paz, minha alma nele assou Nas veredas celestais, os meus passos Jesus ficou Se eu tivesse que andar pelo vale da morte a Deus Eu não temeria o mal, porquanto estou nos braços meus Tua vara, ó Senhor, me concede sem retidão Teu cajado divinal, traz conforto e consolação Tua mesa para mim, ó Senhor, Tu vens preparar Com o Teu olho vês me ungir Fazes meu cálice transportar A bondade a descer Sobre mim contemplarei Nas moradas do meu Deus Para sempre habitarei